Começo aqui acionando o Divino Rufino que está ao vivo comigo, trazendo a informação de uma grande apreensão de cocaína, uma droga avaliada aí em pelo menos 30 milhões, 90 milhões, né? 90 milhões, né? 90 milhões de reais, essa droga que foi apreendida numa operação conjunta, não é isso? Divino Rufino, muito bom dia pra você! Isso mesmo, Lores, bom dia pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral, parceria da Polícia Rodoviária Federal e da Delegacia de Repressão a Narcóticos, operação então que resultou na apreensão de 500 quilos de cocaína pura, apreensão feita aqui em Goiânia, na Vila Moraes. Como você disse, uma carga avaliada em 90 milhões de reais, droga que estava escondida em uma carreta no meio de grãos de milho. Vamos conversar com o delegado Raniel Almeida, da Denarque, que vai trazer mais informações pra gente sobre essa operação. Delegado, como é que vocês chegaram até essa carreta carregada com 500 quilos de cocaína? Bom dia! Muito bom dia a todos! Inicialmente houve um compartilhamento de informações aí da PRF do Mato Grosso com a PRF de Goiás e com a Denarque. Sobre uma possível carreta que estaria saindo do estado de Mato Grosso e teria como destino o estado de Goiás. Nós então fizemos uma série de diligências, né? De campo, de inteligência e conseguimos identificar quem que seria o motorista dessa carreta. Localizamos então a possível casa desse motorista e nas proximidades dessa casa a gente de fato encontrou uma carreta estacionada em via pública, sem ocupantes. Então, nós realizamos campanas ali naquele local e dentro de algum tempo o motorista se aproximou e adentrou no veículo. Nesse momento ele foi abordado. Iniciamos a entrevista com ele e ele rapidamente confessou, admitiu, que naquela carga ali de 50 toneladas de milho havia uma grande quantidade de cocaína escondida. Um sujeito que não tinha passagens criminais, um homem de 50 anos de idade, disse por quanto ele foi contratado, por quem ele foi contratado e para onde ele estava levando de fato essa droga. Sim, é um caminhoneiro profissional de 50 anos de idade, ele receberia, segundo ele, 10 mil reais pelo transporte dessa droga. Essa droga, ela foi carregada na cidade de Santa Rita do Trivelato, em Mato Grosso. A carga lícita de milho, ela tinha destino final à cidade de Criciúme, Santa Catarina, mas a droga a gente investiga, né? Se ela ficaria aqui em Goiás e seria remetida para outros estados. Como fica agora então a situação em relação à carga de milho, né? A droga estava escondida ali, a carga foi toda apreendida, a droga, o milho também, o caminhão foi apreendido? Tudo foi apreendido, tudo foi apreendido. Agora a gente vai fazer contato com o destinatário dessa droga, que pode ser uma pessoa de bem, né? Ela vai ter direito de vir aqui até Goiânia e pegar essa carga de volta. Nós agora, na sequência das investigações, esse preso autuado em flagrante, ele teve a prisão dele convertida para preventiva. E nós vamos buscar agora identificar os demais membros dessa associação criminosa, porque uma quantidade expressiva de drogas dessa certamente envolve uma organização criminosa grande, forte e bem estruturada. Fábio Souto é superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Vou pedir ele para aproximar por gentileza, porque como eu disse, é uma operação conjunta, Oloares, da Polícia Rodoviária Federal e da Delegacia de Repressão a Narcóticos. Superintendente, muito bom dia. Essa integração das forças policiais, essa comunicação com a polícia, com as polícias de todo o Brasil, é muito importante, faz toda a diferença. Bom dia a todos, extremamente importante. A Polícia Rodoviária Federal em Goiás, ela trabalha de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública. Recentemente, há duas semanas atrás, a gente firmou um termo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública e todos os órgãos, junto com o governador Ronaldo Caiado, com esse intuito de forte combate à criminalidade. A PRF em Goiás, esse ano, apreendeu mais de 2 mil quilos de cocaína. Contabilizando com essa meia tonelada da ocorrência de ontem, a gente faz aí um forte golpe contra a criminalidade. Nessa ocorrência, um motorista, como a gente disse, sem passagens criminais, a Polícia Rodoviária Federal tem observado uma espécie de recrutamento desses motoristas para fazer esse tipo de serviço de transporte de drogas? Isso tem se tornado frequente? A Polícia Rodoviária Federal atua orientada por inteligência. Então, o nosso pessoal do serviço de informações, compartilhando informações com a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso, tem observado esse tipo de comportamento, feito um contato com a DENARC para fazer a apreensão dessa vultuosa quantidade de cocaína pura. Fábio Souto, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado pelas informações. Delegado Raniel Almeida, da DENARC, muito obrigado também pelas informações. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. É uma droga que certamente nós já tivemos aí casos de vinda a droga passar por aqui e ir para portos de Santa Catarina e outras regiões também e seguiria para a Europa, para outros cantos do mundo, não se sabe. Agora é isso que a polícia vai descobrir, se essa droga ficaria aqui mesmo em Goiânia, que é um importante entreposto para o narcotráfico ou se seria destinada para o exterior. Obrigado Divino, parabéns aí às polícias.